Olá, meus vináticos! Quero saber como socorrer os teus cabelos que está danificado, poroso, quebra disso e você está com a mão na cabeça para não perder juízo e pedindo cabelo, cabelo meu, por favor, se conserte Vem comigo aí que eu vou lhe mostrar o milagre da vez, tá? Que vai aí socorrer os teus filhos Então, vem comigo saber o que é que eu trago para vocês hoje? Vem, meninas! E aí, meus amores! Gente, o que eu posso falar da Salon Line? Mas antes de eu falar bem, né, e sabe, dar uma de puxa-saco aqui da Salon Line Deixa eu fazer uma reclamação, tá? Fazer uma reclamação basiquinha, Salon Line, por favor, tá? Pelo amor dos nossos cabelos, faz isso aqui em tamanho de 300ml, tá? Eu peço, todo mundo pede, né, a gente implora, por favor, faz isso daqui do tamanho de 300ml O cabelo agradece e a gente fica feliz, porque quem tem cabelo cheio Um frasquinho desse aqui de 54ml não dá, meu amor! Só dá para a primeira aplicação, para a segunda não dá! Você não sabe o que é isso, tá bom? Então, deixa aqui minha reclamação e vamos lá descer a seda, né, babar um pouquinho O socorro capilar da Salon Line Gente, eu estava mesmo em dúvida se eu ia comprar, se eu não ia comprar Mas como eu estou em tratamento e eu não aguento mais ver este cabelo no ralo do banheiro, tá? E no chão pela casa, a gente faz assim Já testamos de tudo 10 reais, 11 reais a menos, não vai fazer diferença, né? Então vamos comprar o socorro e testar E foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, tá? Foi este socorro Gente, o que é este socorro, tá? Ele veio dois frasquinhos Então, um é uma uniquitação pré-shampoo E o outro é uma restauração pós-shampoo, tá? Eu não sou muito dapta a essas técnicas que saíram novas aí, tá? Principalmente de liberado, não pô, não pô, pré-shampoo, sem pré-shampoo Não sou adepta a isso Não ando fazendo pré-shampoo, tá bom? Então, essa foi a minha primeira experiência em relação a pré-shampoo que eu já tive, tá? Como eu já falei, meu cabelo é vagabundo e aceita tudo o que vier E o que der, tá? Então, como é que funciona, tá? Isso aqui Primeiramente, a Salon Line, o socorro capilar, promete força e saúde Uniquitação, recuperação E os cachorros começaram a latir? Ninguém mece, né? Voltando, né? Promete força e saúde, uniquitação, recuperação, hidratação e nutrição Dos fios, resgata a vida do seu cabelo E ele contém queratina, creatina e arginina, certo? Salva cabelos ressecados, quebradiços, descoloridos, descoloridos, alisados, relaxados, porosos e elásticos, tá? Ele também pode ser usado para quem tem cabelo lisos, cacheados, crespos, relaxados e ondulados Serve para todos os tipos de cabelo E a Salon Line me fala aqui que ela rende até duas aplicações Não rende não, meu amor Ela rende duas aplicações para quem não tem cabelo Mas para quem tem cabelo, tá? Vocês podem achar assim Lili, seu cabelo é tão vazio, né? Não, meu amor Não é Não é mesmo, tá? Gente, meu cabelo está crescendo rápido como o que? Tem um mês que eu cortei Tá belinho, né? Fazer o quê? Então, meus amores Primeiro passo do nosso Socorro, tá? É este aí que vem a seguir para vocês Eu mostrando como é que eu usei o nosso aí Socorro Capilar Que a primeira é a uniquitação, tá? O pré-shampoo, que é este branquinho aqui Que só tem um dedinho agora de creme Que vai dar para melar para a segunda aplicação Porque para a primeira, só deu para a primeira Tá bom? Salon Line Faz isso aqui, 300ml, tá? Por favor Então vamos lá para o nosso passo a passo aí Do nosso óleo, creme, uniquitação, pré-shampoo Da Salon Line Vem comigo Bom, meus amores Vamos começar com o pré-shampoo, certo? Você vai passar ele em todo o cabelo sujo Antes do shampoo Massageando, mecha por mecha E deixar agir por 40 minutos E aí Tchau Bom, meus amores, como vocês viram aí, eu passei no cabelo sujo, não tinha lavado ainda o cabelo, porque esse daqui é um pré-shampoo, é pra você usar antes mesmo do shampoo, tá? Então eu passei em todo o cabelo, como eu passo normalmente, como eu faço uma uniquitação, passo desse jeito no cabelo todo e a seguir eu vim com pente pra poder espalhar mais ainda o creme em todos os fios, tá? E eu deixei agir por 40 minutos, ele pede pra deixar agir por 30 minutos, mas aí eu quis deixar 10 minutos a mais, tá? Em seguida eu enxaguei, eu usei este shampoo aqui da Trescenei, que eu vou fazer resenha pra vocês daqui a pouco, se eu falar sobre ele, tá? Esse aqui é o Reconstrução e Força pra lavar os cabelos, tá? E em seguida, depois que eu lavei os cabelos, eu vim com o nosso, nossa ampola concentrada restauradora, que é este passo a passo aí que vem a seguir. E agora vamos para o segundo passo, que é a ampola concentrada de restauração, tá? Depois do shampoo, você usa ela, passa em todos os fios e deixa agir de 1 a 3 minutos. E agora vamos para o segundo passo. 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 E deixei agir aproximadamente por 5 minutos. Ele perde para ficar de 1 a 3 minutos, mas aí eu acabei passando 5 minutinhos, tá bom? 1 min, quer dizer, 2 minutinhos. Então deixei agir por 5 minutinhos, enxaguei e condicionei, tá? E aí eu usei o mesmo condicionador da Tresenê, tá? Para poder aí o cabelo ficar bonitinho. Gente, dizer uma coisa a vocês. Logo no enxaguei desse primeiro branquinho aqui e desse daqui, você já sente já o cabelo bem macio, tá? Para quem tem cabelo ressecado, gente, isso aqui é uma mão na roda. É realmente um socorro capilar e o meu cabelo estava precisando desse tratamento urgentemente, tá? Assim que você passa, ele é um creme bem desembaraçante. Você consegue passar, você consegue passar o pente depois, tá? E deixar de ir no cabelo. Quando você vai retirar, você fica até com pena de passar shampoo. Porque você sente o cabelo tão macio, tão macio, que eu fiquei com pena realmente de passar shampoo. Eu passei shampoo com dor. Mas como tinha que passar, eu passei o shampoo, tá? E esta belezinha aqui, que é o Ampola Concentrada Restauração, ela é um creme bastante desembaraçante. Você não tem trabalho nenhum de espalhar esta beleza no cabelo, né? Poderia ficar mais tempo, mas ela perde de 1 a 3 minutos nos fios. E no enxaguei você vê o cabelo realmente derreter na sua mão. Derrete na sua mão, tá? Fica ótimo, principalmente pra quem gosta de escova e chapinha. Depois que você faz esse tratamento, o cabelo fica bem maleável, bem mais fácil de escovar e pranchar. Eu não quis escovar o cabelo, porque eu fiz uma progressiva no sábado. Justamente por esse fato de eu não estar tendo que usar fonte de calor nos fios, porque eu estou fazendo tratamento capilar, né? Então eu estou evitando o máximo de usar fonte de calor. O meu cabelo hoje secou. Quando ele estava mais seco do que úmido, eu vim e fiz minha touca, tá? E agora eu tirei pra vir gravar vídeo com vocês. Gente, olha o resultado que está esse cabelo. Olha o brilho. Olha o brilho que deu no cabelo. Olha isso. Olha. Olha este cabelo. Meu cabelo está parecendo, gente, que eu fiz escova e chapinha, mas eu não fiz. Eu simplesmente deixei secar e botei na touca. E eu estou sentindo meu cabelo bem macio, fora esse brilho sensacional que está. Minhas pontas, gente, as minhas pontas agradecem. Porque eu não fiz progressiva no cabelo todo. Eu fiz só na raiz. Então minhas pontas estavam horríveis, estavam bem porosas mesmo. E eu senti que esse produtinho melhorou bastante o cabelo, 80%. Vocês não sabem o que é este socorro, né? Quem já usou aí, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? É... Eu esqueci que eu ia falar aqui pra vocês, mas tudo bem. Tá? Pronto. Trator salvou. É bem isso. É um tratamento de choque potente e instantâneo. Que repara as fibras dos fios em apenas três passos. De recuperação é visível. Um cabelo lindo, macio, forte, saudável, resultado de salão na sua casa. Tá? Aqui eles mostram reparação intensiva, a fibra capilar, o desenho. Tá? Do antes e do depois. Gente, é tão baratinho. R$10,99, né? E vale super a pena. Um ruim é porque quem tem cabelo muito cheio, assim como eu e você, não vai poder usar mais de duas vezes. Porque é um pouco difícil. Falo aqui que ele é um tratamento de choque, cicatrização dos fios, reconstrução intensa, recuperação da força, proteção UV, nutrição profunda, brilho saudável, hidratação, maciez, reparação absoluta e reposição de nutrientes. Olha que maravilha é este o socorro. De antemão, não tô ganhando nada da sala online pra poder tá falando bem desse produto. Eu comprei com o meu dinheirinho, tá? E vim fazer resenha pra vocês. Pra depois você não ficar pensando, ela ganhou da sala online e tá fazendo resenha. Não, eu comprei com o meu dinheiro, tá? Sala online não me deu nada. E é uma dica mesmo que eu vou dar pra vocês. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Ela contém queratina, creatina, tá? E arginina. Você sabe que eu só uso queratina a cada 15 dias, se meu cabelo estiver danificado. Ou uma vez no mês, né? Porque queratina em excesso dá queda, dá queda. Então, eu evito bastante tá usando produtos que contém a queratina, ou creatina, ou aminoácidos pra não correr isso daí. Então, esses produtos aqui eu deixo sempre pra minha etapa de reconstrução no meu comodama capilar por ele conter queratina, tá? Se seu cabelo estiver danificado, usa a cada 15 dias. Se não, usa uma vez no mês, tá? Mas se você estiver precisando muito, muito mesmo, usa, tá? Usa três vezes no mês. Mas não usa todo dia não, tá, gente? Porque tudo em excesso também estraga. Bom, meus amores, essa foi a resenha do Socorro Capilar aí da Salonario pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E eu não vejo a hora desse cantinho ficar pronto pra eu sair dessa bagunça aqui, tá? Ah, me digam aqui nos comentários como é que tá o vídeo, gente. Como é que tá a imagem. Porque eu particularmente não tô gostando dessa imagem que eu estou vendo aqui, tá? Nem um pouco. Eu tô regravando, regravando, regravando o vídeo pra poder achar o melhor pra poder postar, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa esse sininho pra que o YouTube lê a vídeo que tem notificação. Tem vídeo toda semana. Vídeo que tem notificação, tá? Pra que o YouTube lê a vida que tem vídeo toda semana. E veja se seu sininho tá ativado, tá? Curta o vídeo, compartilhe. E até o próximo vídeo, que é amanhã. Então, até amanhã. Tchau, tchau, meus amores. Fui.